Abertura Vinícius Araújo Bola metida para o Dudu Bate para o gol Alex Alves e a escanteio Posição legal Dudu de piquinho Mandou o Michel Bastos Fez o levantamento Olha o toque A bola desviou Na frente lá para o Borja Abertura tira lá de trás Olha a bola metida lá para o Borja Chegou e bateu Ele não tinha ângulo não A bola desviou Lucas Lima bate Tidinho Faça o Willian Fabiano E o Jailson pegou Chegou, tocou para o Dudu Olha o Tietchê A vida ali do Borja Na sequência o Tietchê pega Não pegando tanto Com tanta precisão Vem ali para o Borja Boa devolução para o Dudu Na frente para o Willian Saiu e recolheu Alex Alves Olha a bola para o Borja Dominou Vamos ver o que faz o Borja No jogo No futebol Muito A gente não vê Se doa mais Chute do Vitinho Para o gol No Fabiano No Fabiano ali O Fabiano ali O Lucas Está marcando uma falta Os Rocha E Lucas Lima Na bola Vai para a bola o Lucas Lima Levantou Alex Alves Tira O Tietchê levou uma bronca do Arthur Porque ele estava Tindo o cartão amarelo Bola para dentro Tira bem o goleiro Alex Alves Olha o Borja Escapou bem Mas a bola acabou correndo Everton Olha que bola boa Toque de cabeça do Gerne Na frente o Borja Fez o lançamento A bola é boa Chegou o Borja Chegou o zagueiro Caiu para o gol Estava cantado já Pela galera Tudo que aconteceu aí Nessa hora ele acaba até Se baralhando um pouquinho Com as próprias pernas Vita quer bater para o gol E bate Voltou para o Vitinho Que bateu também Bola para a área Subiu o Guilherme É Mas foi o zagueiro do Palmeiras Que meteu para escanteio Vitinho bateu Jogou lá dentro Antônio Carlos Chegou inteiro na bola Chegou na linha de fundo Bateu para dentro A bola desviada pelo William Devandro Quer bater Bate Que bola perigosa Michel Bastos Joga lá dentro Chegou o Fabiano Olha o William Olha o William Meteu lá para o Borja Vai bater de primeira Michel Bastos está aparecendo de novo Olha lá Chegou Bateu Cruzado A bola viaja e vai embora William Podia tocar para o Tietê Arrumou para o pé esquerdo Foi travado pelo Adelilson Marcos Rocha Boa bola para o Tietê Chegou o papel Evolui bem ali o Palmeiras com o Lucas Lima Bola para o Michel Vem para a área Bola para a área Toque de cabeça agora do zagueiro Thiago Léo Desvio do Vitinho Bola para dentro da pequena área Pegou Jailson Levantamento Levantamento Olha o Keno Gol É do Palmeiras Keno 19 minutos do segundo tempo Ele está mais um Chegou Tentou Dá o corte Gol Que golaço do Palmeiras Dudu Ele deu o corte rápido E no que cortou ele já bateu Que golaço do Palmeiras Oc thor Abertura